Em 2015, o surto de microcefalia atingiu o Brasil, principalmente o estado de Pernambuco, onde foi diagnosticado o maior número de casos no país, levando o Ministério da Saúde a decretar a situação de emergência em saúde pública. Quando se falou em uma possibilidade de epidemia, o mundo inteiro se voltou para o problema. Descartado o risco, hoje há um esquecimento gradativo do assunto. Mas as consequências para cada uma das mais de 3 mil crianças que foram acometidas pela síndrome congênita do vírus Zika no Brasil serão para sempre. Muitas famílias lidam diariamente com dificuldades para manter os seus tratamentos e as terapias de estímulo, tendo também que lidar com o preconceito e a falta de inserção social. Fica aqui meu apelo para que todas possam ter seus direitos respeitados. Música 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 Música